Qual que é a vantagem do turbo compressor? Vamos lá, vamos falar que a gente tem um carro 1.6, 100 cavalos de fábrica e a gente quer fazer esse carro com 200 cavalos, beleza? O que vai acontecer? Eu vou instalar um kit turbo, em média aí, se for um carro injetado moderno com 0.9 de pressão você já dobra a potência dele se for um carro onde você tem as bielas que não sejam aquelas que a gente fala que tem algumas bielas aí por exemplo tem alguns motores da linha GM que saem de fábrica com os motores 1.6 que a bielinha é um gravetinho aí você só tira ou desmonta o motor coloca às vezes até do 1.0 que é mais grossa a biela e vai embora então vai depender muito do teu motor, mas vamos lá você coloca um kit turbo 08, 09 você tem aquela potência, é um motor que vai ficar elástico, vai ficar legal e você vai se divertir muito tempo você vai usar o kit nitro o kit nitro é gostoso, é legal eu vou fazer vídeo trazendo pra vocês cara, é impressionante o resultado que dá porém, porém, você tem algumas coisinhas vai colocar 100 cavalos de nitro você vai ter que fazer ele preferencialmente progressivo e vai ter que ter o retardo de ponto também beleza? e aí você tem o problema de você ficar carregando a garrafa porque ele se torna muito interessante ele se torna tão gostoso que eu tenho certeza que no primeiro dia que você instalar, você descarrega duas, três garrafas dando risada lógico que depois você vai utilizar com mais tranquilidade por que o óxido nitroso e o nitrometano, por exemplo, para os americanos é mais comum de eles utilizarem lá fora? porque lá eles tem um custo muito barato lá eles tem um custo muito barato lá nos Estados Unidos, para eles, custa em torno de 20 dólares o quilo de óxido nitroso então é muito barato e 20 dólares para eles, alguém vai falar assim ah, 20 dólares aqui é 100 reais 20 dólares para eles é 20 pila que é para nós, é 20 reais entendeu? então, proporção dinheiro a dinheiro o nitrometano para eles também é nessa faixa aí de 20, 30 pila você compra o metanol já pronto lá da AVP ou compra a gasolina da AVP e já compra o nitrometano da AVP pronto, às vezes, essa mistura é muito barato o combustível para eles então, para eles utilizarem o nitrometano o óxido nitroso da mesma forma que para os americanos utilizar o blower o supercharger, aspaxton agora eles estão usando muito o procharger é a sensação do momento que é aquela turbina que vai ligada na ponta do virabrequim é o equipamento do momento você faz um motor com uma cilindrada incrível faz um motor extremamente preparado aspirado, aspirado, comandão de aspirado tudo que dá e aí aquela turbina que é o procharger mandando o ar para dentro então, os caras estão tirando aí 5, 6 mil cavalos dando risada dando risada, sabe? então, é bem interessante para eles é em conta para nós fica muito caro aqui então, para nós o turbo seria o melhor custo-benefício seria você turbinar e se a gente for falar, pessoal para quem trabalha com turbo você pegar uma turbininha dessa aqui uma porcaria de turbina não estou falando porcaria em questão de marca estou falando em tamanho você pegar uma turbininha dessa aqui tem uma turbininha dessas que você compra no que vem no sorvete seco que a gente brinca ela é de eixo e rotor aqui ela deve ter uns 20 milímetros não sei se tem 20 milímetros de eixo e rotor é uma turbininha muito pequena uma turbininha dessa aqui você coloca num carrinho 1.0 e você dobra a potência dele assim então, você pega uma porcariazinha que eu digo, um tamanhinho desse pequeno você pega um fusca que tem 50 cavalos você coloca uma turbininha T2 uma turbina T2 hoje você vai pagar uns 1.200, 1.500 reais na turbina você com 1,5 kg você tranquilamente você vai para uns 120, 130 cavalos com 2 kg você vai a 150 cavalos tá? e o motor aguenta e é uma turbininha legal uma turbininha barata ah Eduardo, mas você tem que comprar todo o kit cara, você monta um fusca turbo aí parte de kit turbo aí com 3.500, 4.000 reais você monta lógico, depois tem a parte de alimentação e tudo mais mas é possível então, realmente melhor custo-benefício melhor custo-benefício turbo turbo sem dúvidas nenhuma agora é interessante vocês testarem pelo menos uma vez aí na vida o nitrometano e o oxonitroso então, realmente é bem interessante é bacana é o que eu falo vale a pena às vezes vocês trabalharem aí montarem uma hora aí um sistema aí para vocês se divertirem funciona e muito bem e muito bem